A Corteva também está aqui na Expo Direto apresentando o que há de moderno para as melhores soluções para o homem do campo. Eu estou aqui com o Felipe Doutro, ele que é vice-presidente da região sul, Paraguai, para falar sobre essas novidades, falar sobre essas inovações que a Corteva traz. Inicialmente, Felipe, gostaria de você falar sobre esse lançamento focado na área de sementes. Joia, vamos lá. Primeiro, prazer falar com todos vocês. Inovação, a palavra que você usou é o que tem no DNA da Corteva, inovação sustentável. E tem muita inovação aqui, muito lançamento, para focar na área de sementes em primeira mão. O produtor que vem aqui, está no stand da Corteva, vai ver bastante materiais novos das nossas três marcas. Então, tem a marca Pioneer, a marca Brevante e a nossa marca de licenciamento, chamada Cordius. Soja, milho, sorgo, uma variedade bem grande de materiais. E aqui, especialmente para o sul, tem bons materiais de milho hiperprecoce, que é uma demanda da região. Outros, seguramente, bem estáveis a campo, por toda essa condição climática que está acontecendo. E também a problemática de cigarrinha, enfezamento. Enfim, isso tudo compõe aí no dinamismo que o produtor tem para lidar com as dores dele, com a dificuldade dele, uma gama de oferta bem grande. Então, o produtor que vem até aqui o stand e visita cada uma das marcas, aí tem um cantinho aqui no nosso stand, conversa com a equipe, vai entendendo mais o que se adequa para ele ou até para cada pedaço aí da propriedade, vamos falar dessa forma. Todas essas sementes da Corteva, as três marcas de sementes, vêm embarcadas em outros dois tipos de tecnologia. Primeiro, tratamento de sementes, industrial ou on-farm. Então, nós temos aqui no stand também mostrando áreas tratadas aí com dermacor, com poncho, que já eram tradicionais, produtos de alta performance aí para rentabilidade e produtividade do agricultor. E também, recentemente, o lançamento do Lumiausa, que é um bionematicida biológico no tratamento de sementes. Então, todas essas soluções nossas, para que possam expressar todo o material genético que a Corteva traz e tem experiência nisso, ela vem aí protegida desde o seu início, para que a gente possa colher coletas fartas, vamos falar assim. E os híbridos de sementes, de milho, as nossas variedades de soja, principalmente, vêm aí embarcadas com a tecnologia Enlist, que aí é a nossa biotecnologia, um dos motivos de grande curiosidade do agricultor aqui no stand, cada vez mais querendo entender como vai ser essa dinâmica de biotecnologia hoje, nos próximos anos. Então, nós temos aí a tecnologia Enlist, basicamente, tolerante a três herbicidas, o Enlist Colex-D, o glufosinato e o glifosato, e a soja conquesta Enlist, que além dos três herbicidas, tem tolerância aí de duas proteínas BT para controles de lagarta. Então, fica um complexo aí de lagartas protegido também, dando bastante dinamismo aí a lavoura do produtor. Muito bem, Felipe, eu sei que também tem lançamentos na área de novos cultivos, eu gostei que também você trouxesse essas informações, o produtor possa entender um pouquinho melhor esse pacote completo de tecnologia que a Corteva traz aqui para o Rio Grande do Sul, traz para a Expodire. Defensivos, vou chamar a atenção para a franquia nossa de fungicidas, nós temos três fungicidas, dos quais dois são lançamentos, então a Proch Power é um lançamento, Viovan também, então o Viovan vem bem aí na primeira aplicação, basicamente, uma mistura de almira com proticonazole, protegendo não só a ferrugem, mas outras doenças nesse início de ciclo, essa etapa até vegetativa, diria assim, até a primeira aplicação mais sólida. No meio desse processo todo tem o Vessaria, que já é super consolidado, não é um lançamento, um produto, diria, top of mind aí, e o Approach Power, que também entra no começo e no final do ciclo. Então, uma franquia de fungicidas completa, com dois lançamentos, dando ao agricultor a vantagem e a flexibilidade de estabelecer com a Corteva um bom programa de fungicida, que ataca diferentes frentes aí, né, no seu manejo. Dois grandes destaques que eu queria trazer para a parte que se conectam super com a parte de defensivos. A Corteva trouxe um produto ano passado chamado Paxel, que é um herbicida pré-emergente. O Paxel, a principal característica dele, ele tem um moro de ação diferente, uma molécula nova chamada Arilex, e, classicamente, ele muito rápido foi reconhecido como o melhor buvicida do mercado. Então, a buva, que é super importante, super tradicional aqui na área sul, e vai até o Paraná, o Mato Grosso do Sul e por aí vai, é rapidamente altíssima performance de controle efetivo, vamos dizer assim. E aí outros ganhos vieram, com o complexo de controle de outras plantas, flexibilidade também de usar no manejo autonal ou até pré-plantio, e uma grande vantagem é que o Paxel não tem um antagonismo com o uso de graminicidas na mesma aplicação. Isso acontece com quase todas as outras soluções que existiam até então. Então, esse é o lançamento da Corteva do ano passado, de 22, que teve um volume muito restrito, está multiplicando por N vezes, já quase dígito dobrado, vamos dizer assim, porque teve muita aceitação do produtor, foi bem aceito, teve boa receptividade e está realmente resolvendo o problema dele com muita antecedência, para largar a lavoura no limpo. Então, eu diria que, embora tenha seca, tenha ambiente econômico, político, nós falamos até agora de sementes e de aí um pré-emergente, isso vai acontecer, a semente vai para o chão, o produtor vai plantar, né? E eu estou vendo esse otimismo aqui. E eu estou vendo esse otimismo aqui.